E hoje do nosso quadro Receita Saudável está aqui ao meu lado a nutricionista Camila. Bom dia Camila. Bom dia Maíta. Obrigada pela sua participação. A Camila trouxe uma receita super legal. É uma sopa, um creme de aveia? É um creme de aveia com legumes. E assim, por que você escolheu essa receita Camila? Que é uma receita com poucas calorias, bem nutritivo e agora que está um tempo bem fresquinho, no jantar, é uma ótima opção. Para quem está de dieta, para quem está querendo perder peso, ela também serve? É bem legal. E quais são os ingredientes dessa receita? É uma abobrinha, 3 quartos de farinha de aveia, um chuchu, meia cebola roxa, 2 centímetros de alho poró e 2 talos de 16 centímetros de salsão, 1 tomate, 1 quarto de azeite, 4 xícaras de água e 1 colher de chá de sal. Como é que a gente faz essa receita? Vamos lá. A gente vai começar com o azeite, aquecendo ele em fogo baixo, 1 minuto refogando a cebola, o alho poró e o salsão. Mais um minuto refogando. Agora a gente vai acrescentar a abobrinha, o chuchu. Agora vamos deixar os legumes aproximadamente 10 minutos refogando e vamos dissolver a aveia na água para ela não empelotar. Agora vamos diluir a farinha de aveia na água. Agora nós vamos acrescentar a farinha de aveia e deixar cozinhar por 5 minutos. Bom, o nosso creme de aveia já está pronto, né Camila? Ficou um aspecto super bonito, né? Ficou bem grosso. E o sal, ó, lembrando que o sal, explica para os nossos. O sal eu acrescentei ele no final. Bem no finalzinho, né? Bem no final. E bem pouquinho, né? Isso, bem pouquinho. Porque aí fica a critério de cada um, né? É isso. Agora eu vou provar essa sopa que está super bonita, né? Camila, enquanto eu provo a sopa, fala para o pessoal aí de casa qual é a receita para sábado que vem. Próxima receita, ela é bem prática, é uma banana milanesa assada e com poucas calorias. Hum! Para substituir na hora, assim, que você sentir uma vontade de um doce e substituir. Pode comer de sobremesa da sopa? Palabra acumulou?